Nesse momento saindo aí é o cortejo do seu fervendo grifo. Olha a quantidade de pessoas participando. Ele vai passar por todas as ruas aqui do distrito de Itabatã e aí você vê muitas pessoas vieram e chegar. É um dia triste e automaticamente a gente percebe. Jó de Chico. Boa vez, boa vez. Então isso aí é um vídeo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Parabéns. Video mal, não. O dinheiro da cidade Kids, né? Produt cocktail pra cair? Primento Geraldo? Cair para a cair. Tire pra cair! Praia? Obrigado.